Olha, vou apresentar hoje para vocês como está ficando, dá uma olhadinha aqui, deixando tudo prontinho, deixando tudo prontinho aqui para você comprar, com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança e aproveitar aqui também os melhores preços aqui, dá uma olhadinha aqui, olha essa conta de hambúrguer, maravilhosa aqui para você. Beleza gente, dá uma olhadinha aqui, amanhã já está, aliás hoje amanhã está tudo certinho aqui para você, para você estar comprando, para você economizar, muito mais. E amanhã super festa, mega festa de inauguração, viu? E você é nosso principal convidado, você é nosso convidado, você é nossa convidada. Olha, todo mundo trabalhando aqui para deixar a loja bonita, confortável, com segurança e com muitas ofertas aqui para você. Dá uma olhadinha aqui, olha, loja gigante aqui, olha, para você comprar e economizar, tem pecearia, tem adega, olha essa loucura. E tem também o nosso departamento também de produtos naturais aqui, olha, para você comprar e viver com muito mais saúde. Beleza gente, dá uma olhada aqui, olha, para você aproveitar e dar uma olhada aqui, olha aí, olha aí, maravilha. Gente, olha só que bacana, então olha, não deixe de aproveitar amanhã a partir das nove horas, beleza?